E aí? Eu me chamo Eduardo Brito, tenho 27 anos, moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou fotógrafo de casamentos e de ensaios, principalmente ensaios de casal. E eu conheço a fotografia do lado de trás das câmeras há mais ou menos uns 4 anos, mas eu me considero fotógrafo de fato do último ano pra cá, já que nos 3 primeiros anos eu me contentava em saber única e exclusivamente sobre isso, o diafrague, o meu obturador, e eu achava que isso era suficiente pra eu ter boas fotos. Infelizmente eu precisei passar por esses 3 anos pra conseguir entender o quanto eu tava enganado, entender o quanto eu precisava me dedicar e estudar cada vez mais pra conseguir boas fotografias. E foi em 2019 que eu conheci o Robson Tunes e eu achei que tava na hora de entrar pro poder da autoria e sinceramente a mudança foi gigantesca. Já nos primeiros ensaios depois do curso eu comecei a perceber o quanto eu tava confiante, seguro, pra me envolver com os casais, pra me comunicar com eles, pra mostrar fotos diferentes daquelas que eles estavam acostumados a ver nas redes sociais. E depois de tudo isso a fotografia passou a fazer parte da minha personalidade e eu deixei de ser apenas Eduardo Brito e posso ser esse Eduardo Brito fotógrafo. O cara que faz fotos diferentes, fotos espontâneas, naturais e sinceras. O cara que consegue se aproximar dos casais ali na hora do ensaio, na hora que eles tão chamegando ali na nossa frente. E isso muitas vezes passava despercebido, eu não conseguia me aproximar tanto deles e hoje eu consigo essa proximidade pra registrar esses momentos, esses sentimentos tão verdadeiros sem com que eles se sintam invadidos, sem com que eles se sintam constrangidos ou intimidados. E pra mim, sinceramente, isso não tem preço e eu não tenho medo de dizer que o poder da autoria foi uma peça chave, uma peça fundamental pra essa mudança de realidade, porque vocês mudaram a minha forma de enxergar o mundo, vocês mudaram a minha fotografia e o mais importante de tudo isso, vocês mudaram a minha vida.